Estados e municípios já podem comprar os novos ônibus escolares do programa Caminho da Escola. Os contratos podem chegar a 250 mil reais. O programa Caminho da Escola atende, em sua maioria, municípios sem condições financeiras. Desde 2008, 25 mil novos ônibus fazem parte da frota de transporte escolar. Só nas áreas rurais do país, mais de 4 milhões de alunos são beneficiados. Nós temos mais de 5.500 municípios que têm alunos que residem na zona rural e que precisam do transporte escolar. Esses são os municípios prioritários para o atendimento do programa Caminho da Escola. São três tipos de ônibus com preços que variam entre R$ 139 mil e R$ 250 mil. Existem três formas para estados e municípios participarem do Caminho da Escola, com recursos próprios, por meio do financiamento do BNDES, ou com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A escolha dos fornecedores é feita pelo processo de pregão. Com isso, o FNDE e os governos estaduais e municipais ganham no custo em escala. E, evidentemente, facilita também o processo de compra para os estados e municípios, porque eles não têm que fazer uma licitação lá. Faz uma adesão, essa adesão é toda feita via sistema online e que ela pode ser feita em 48 horas. O município está de posse de toda a documentação necessária para ele poder efetuar o contrato com a empresa, receber o veículo e pagar o veículo.